Obrigado, Perrone. Nossa próxima apresentação agora é do Fábio Costa, que é diretor de indústria e comércio latino-américa da Oracle. Ele vai fazer uma apresentação de 15 minutos também. Bom, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou começar com uma questão bastante interessante para todos nós, que dá uma nova perspectiva em relação à nossa discussão. Nós falamos bastante aqui, até o momento, em relação ao papel das telecomunicações na inclusão digital, ao papel das telecomunicações na distribuição de receita. Porém, telecomunicações têm um papel muito relevante também na questão da produtividade, da competitividade do país, da evolução do país no cenário global que nós vivemos hoje. E eu vou começar com três perguntas. A primeira pergunta é se existe relação entre desenvolvimento econômico e produtividade. Essa pergunta é fácil de ser respondida? Existe. Na verdade, o PIB é uma relação entre o nosso grau de produtividade, o nosso nível de empregos, o nosso nível de atividade, e, naturalmente, o tamanho da nossa população. A segunda pergunta que vai direcionar o que a gente vai estar avaliando nesses 15 minutos é se existe relação entre produtividade e TIC. Nós fizemos uma pesquisa, em 2005, com cerca de 100 empresas, desculpa, de 500 empresas, onde 100% dessas 500 empresas eram consideradas empresas líderes de vendas nos seus respectivos segmentos. Dessas empresas, 71% delas também eram consideradas empresas líderes no uso de tecnologia da informação e de comunicações. Ou seja, TIC está diretamente relacionado também à produtividade empresarial, ao desempenho do nosso setor econômico e dos nossos atores econômicos. E a última questão é qual é a relação, então, que existe entre desenvolvimento econômico e produtividade e TIC, que, no caso, é o assunto do nosso fórum, é o assunto da Telebrasil. E, por fim, o que a gente pode fazer para buscar uma performance melhor e maior, primeiramente, da nossa indústria, refletindo nos segmentos do país e, por fim, refletindo na competitividade do Brasil nesse cenário globalizado. Nós temos aqui, primeiramente, uma relação que foi feita de um estudo pelo IPEA dos últimos 60 anos, de 40 até o ano de 2000, onde nós temos a taxa de crescimento de produtividade e a taxa de crescimento de PIB em cada uma das décadas. Nós vimos que, na década de 90, nós conseguimos inverter a tendência de queda da nossa produtividade, chegando no final da década de 90, com 1,8% de crescimento médio da produtividade. Porém, essa década foi uma década bastante complexa para o país. Nós vivemos, em 90, o plano Collor 1, em 92, o plano Collor 2, em 95, tivemos o ajuste do plano real em função da crise mexicana e, quando, em 97, nós tivemos 15% de aumento da produtividade, tivemos, então, a crise asiática, que fez com que a gente, novamente, tivesse um retrocesso no nosso desempenho e chegássemos, então, ao final da década, com 1,8%. Basicamente, o que aconteceu na década de 90 foi a desregulamentação, a privatização e uma maior agilidade, na verdade, no mercado, na dinâmica das empresas em relação ao relacionamento, não só com o mercado interno, mas também com o mercado externo. Chegamos no final, então, da década de 90, com 1,8% de aumento de produtividade, que, comparado com a América Latina, que foi de 0,7%, foi bastante satisfatório. Nossos vizinhos argentinos não tiveram desempenho tão favorável ao longo da década e essa média ficou em 0,7%. Comparando com os países desenvolvidos, nós passamos pouca coisa, ficaram em 1,7%, nos equiparamos a eles. Porém, comparados com os nossos principais concorrentes internacionais, para investimentos, nós ficamos bem abaixo, em 2,7%. E isso já contando que, na década de 90, eles passaram por uma crise profunda, que foi a crise asiática, e mesmo assim chegaram num índice de 2,7%. Então, podemos ver aqui que existe, naturalmente, uma relação direta entre PIB, desempenho econômico e produtividade, e que, no nosso caso, existe um espaço ainda para melhorar esses índices. Avaliando um pouco mais a década de 90, nós, então, fazemos a comparação entre produtividade e TIC, que são os investimentos feitos na área de tecnologia. Existe, claramente, uma correlação direta entre as duas curvas, e elas têm dois descolamentos. Um, na época de 97, 98, relativo às empresas.com, quando nós investimos grandes quantidades de dinheiro, de recursos, e não necessariamente geramos novos produtos que resultaram em desenvolvimento econômico, em movimentação econômica no mercado. E o outro momento foi quando nós tivemos que corrigir o bug do milênio, novamente, com grandes investimentos em hardware, em software, em serviços, que também não representou mudanças nas ofertas de produtos e serviços dessas indústrias. Mas podemos ver que existe também uma correlação clara e direta entre TIC e produtividade. E aí vem a questão, nós somos um mercado emergente? E o que faz o mercado emergente, se nós formos um mercado emergente, na verdade, emergir? A questão do mercado emergente surgiu em 94, no governo Bill Clinton, logo no começo, quando o Mickey Cantor, que era o secretário de Comércio Exterior, ele chegou à conclusão de que, como os Estados Unidos possuíam 4% da população mundial e o resto dos países possuíam 96% da população, naturalmente, as novas oportunidades estavam localizadas nos outros países. Daí surgiu, então, o propósito de se investir em mercados emergentes de forma a compensar o momento pelo qual estavam passando os países industrializados, com uma sociedade já madura, envelhecendo, que provavelmente não conseguiria manter as taxas de crescimento que eles tinham tido até o começo da década de 90. Então, foi criado um grupo chamado Grupo dos Big Emerging Markets, que é o grupo que foi batizado de Bem, Grupo do Bem, com 10 países, incluindo o Brasil, que eram países que ou já possuíam uma performance econômica significativa, ou tinham potencial para possuir essa performance. Esse grupo, então, foi acompanhado pelos Estados Unidos, recebeu investimentos. Tem até uma curiosidade, porque na época do Bush, na verdade, ele definiu o eixo do mal, que seriam provavelmente os países que não queriam fazer transações comerciais com os Estados Unidos, mas, ao final de 10 anos, esse grupo evoluiu, o Brasil estava dentro desse grupo, depois participando da nomenclatura chamada BRIC, e foram feitos 4 mil por cento a mais de investimentos nesses países ao longo de 10 anos, o que demonstrou o sucesso do conceito e também viabilizou não só o aumento do mercado consumidor mundial, mas também uma nova racionalização de todo o processo produtivo internacional, também baseado, também em função da utilização do TIC. Foi possível, por exemplo, transferir fábricas para a Índia, fábrica para a China, que representam juntas 40% da população mundial, foi possível, de certa forma, racionalizar os custos globais de produção. Então, nós vemos que as forças propulsoras para o mercado de emergência são, primeiro, investimentos dos fornecedores nesses mercados, é o caso do Brasil, crescimento econômico real e potencial, no nosso caso, passou de potencial nos últimos anos para real, nesse momento, estabilidade política, a qual nós temos nesse momento, e compromisso, naturalmente, do governo com tecnologia e com a evolução do mercado e a regulamentação do mercado de tecnologia. que levam, primeiro, ao crescimento da massa crítica de TIC nas empresas e, naturalmente, uma maior maturidade do mercado, e aí nós podemos falar do mercado tanto empresarial quanto do mercado consumidor, no mercado de varejo, que leva, naturalmente, a uma economia mais forte e ao crescimento do país. Concluímos, então, que, para emergir, nós necessitamos de uma maior eficiência na indústria de TIC, que é a nossa indústria, seguido por uma maior produtividade de outras indústrias e do país, quer dizer, nós temos hoje, ou correspondemos a 7% a 8% do PIB nacional. Mas, além disso, também afetamos diretamente a produtividade de todos os outros setores do Brasil. Quer dizer, quanto mais eficiente for a nossa indústria, melhor é o desempenho dos outros segmentos e, naturalmente, maior é o crescimento econômico potencial do país. Só que, como é que está a nossa indústria hoje? Nós temos várias questões para serem resolvidas. Temos aqui duas capas da The Economist, que colocam, de certa forma, algumas questões em relação ao nosso desempenho atual. Primeiro, em relação à questão do nosso modelo convencional de negócios, relativo à voz, à transmissão de dados. Ou seja, temos muitos desafios. E, depois, em relação a novos modelos de negócio que vêm surgindo e que, de alguma forma, são novos entrantes que afetam esses modelos de negócio. E nós temos também falado bastante de convergência. Então, existem vários tipos de convergência. Eu diria que a primeira convergência que aconteceu foi a convergência na própria indústria, entre as empresas. Até porque nós começamos esse novo século, em 2001, queimando, destruindo um trilhão de dólares, o equivalente a todo investimento de TI em um ano no mundo, em função da quebra da bolha, em função dos problemas da indústria de aplicações, em 2001. E, a partir disso, vários movimentos foram feitos. A compra de várias empresas, por exemplo, a SBC, que comprou o TNT por 16 bilhões, e depois a Belsaf por 67, a Verizon, que comprou a MCI por 8.4, a Telefônica, por 31 bilhões, que comprou a O2, e assim por diante. E as empresas, naturalmente, mudaram a direção dos seus investimentos. Tanto a Verizon, como, por exemplo, empresas de fora, que não estão na região, ou que não têm uma presença forte na região, estão fazendo fortes investimentos nas suas regiões originais. No caso da Verizon, o BT investiu em cada uma delas 18 bilhões em novas redes. Para quê? Para conseguir fazer com que haja novas ofertas de serviços que compensem, primeiro, a experiência que ocorreu. 2001 e que possam gerar novos mercados. Isso aconteceu também do lado dos fornecedores. Nós temos grandes empresas de internet, como o Google, Yahoo e a Microsoft, oferecendo serviços que antes eram proprietários das Telcos. O Skype, que foi vendido para uma empresa de transações como o eBay, por 2,6 bilhões, o Merge da Alcatel com a Lucent no valor de 11, e a Nokia se juntando com a Siemens na divisão de equipamentos e de redes. E tivemos, como alguns de nós citamos antes, o surgimento do quadro Pouplay, que, na verdade, realmente é só o início, não é o final do que vai estar acontecendo na indústria, mas que veio com o propósito de começar a desenvolver novos mercados e tentar fazer com que os investimentos que foram feitos em novas tecnologias, em novas redes, tivessem retorno e pudessem remunerar os investimentos realizados. E esse surgimento foi muito em função da tecnologia IP, que ficou maduro o suficiente para que nós pudéssemos prover esse tipo de serviço. Tivemos também a aposta no 3G, na verdade, na área das operadoras móveis. Quando nós falamos de convergência, eu diria que é o outro lado da moeda de bundling. Você faz bundling, pelo fato de fazer bundling, você justifica a convergência baseada numa nova tecnologia, no caso, uma tecnologia IP numa rede. Porém, a situação não é tão simples quanto normalmente nós colocamos nos nossos business cases. Por exemplo, as operadoras europeias pagaram cerca de 100 bilhões de euros para construir suas redes 3G e, atualmente, não tiveram uma performance de vendas, de resultados, correspondente ao que era esperado no início dos investimentos. E qual a grande questão, então, nesse momento? Primeiro, as operadoras estão buscando oferecer rapidamente nove serviços, embora a demanda do mercado ainda não esteja clara. Talvez seja o exemplo da... Não me lembro de quem era a filha, não era do Falco, nem do Pauletti. Mas a menina que conhece o mercado, que pode, na verdade, nos dar uma visão melhor do que vai ser o consumo dessa geração futura. E temos alguns dados relativos ao mercado nesse momento, como no caso da Itália. Eu pude visitar a FastWeb na Itália há cerca de quatro meses atrás. 1% dos consumidores da Itália está comprando, nesse momento, triple play. Na França, 8% e 10% na Inglaterra. Com voz, TV e banda larga. Ou seja, são resultados que ainda não justificam os 100 bilhões de dólares, os investimentos que foram feitos pela indústria nas suas redes. E o que nós podemos fazer aqui no Brasil? Primeiro, reconhecer que o crescimento do PIB está diretamente relacionado ao aumento da produtividade. Segundo, que a indústria de tique, que somos nós, no caso, tem um papel fundamental na busca por maior eficiência do sistema produtivo do país. Ou seja, quanto melhor for a performance da nossa indústria, melhor é a performance dos outros setores e, naturalmente, mais competitivo nós nos tornamos. E terceiro, que isso só vai ser possível se nós tivermos, naturalmente, uma organização que consiga tratar dos interesses distintos da nossa indústria, organizá-los de forma a poder servir como uma entidade negociadora com a sociedade, com as entidades reguladoras, com o governo e com todos os outros envolvidos. E, por fim, nós vimos que existe uma relação entre PIB e produtividade, que, naturalmente, também existe entre produtividade e tecnologia da informação e comunicações, e que o nosso papel de organizar e garantir a evolução da indústria de TIC, naturalmente, vai refletir sobre produtividade e, por fim, sobre o nosso desempenho econômico. Essa era a mensagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.